E para a gente encerrar nossa sessão de comunicação da tarde, deixou-me para a frente. A professora, o que se faz no margem, e a professora Maria da Estrada, com todas as suas perguntas. Eu sou a Maria, e essa é a Alice. O Bairro já nos apresentou. Nós vamos trabalhar hoje um tema que perpassa nossas pesquisas, e é um recorte dentro de duas pesquisas, e o tema do nosso artigo é jogar para a luz, de produção coletiva em IAID. Nós somos do Programa de Pós-Grebação e Arte Cultural da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Eu e a Alice. O resumo do nosso trabalho, vou tentar apretar aqui para todos poderem ler, essa imagem, que é o título do trabalho, aparece na entrevista com o Paulo Fenaué, que é um dos autores do projeto, que é o estudo dentro da pesquisa de doutorado que eu estou fazendo. O projeto correspondente foi desenvolvido em 2013, com o apoio da FNARTE, pela Garapa, ele se chama Garapa, assim, e levou o profissional de produção do tivídeo a cinco capitais brasileiros, que são Curitiba, Fortaleza, Goiânia e Rio Branco e São Paulo. Nesse mês, especificamente, a gente procurou identificar como o projeto se constitui e se organiza, coletivamente, em rede, a sua produção do tivídeo. E, para isso, a gente fez levantamento de visão bibliográfica e revisão bibliográfica, a consulta, talvez, do projeto que é público, e algumas entrevistas com participantes do projeto. Bom, a gente, como eu falei no início, tem um vínculo com duas pesquisas atualmente e atualmente. Vou passar para a Alice apresentar. Bom, o projeto de pesquisa que eu sinto, com o qual se vincula esse trabalho de Amorje, se chama O Dossor de Edores de Cinema, que é uma pesquisa financiada pela PAPER, e atualmente conhecendo aqui também, e que busca identificar e compreender como que algumas pessoas que não têm inserção na rede nem comercial de cinema, nem dos festivais, e nem formação para desenvolver audiovisual, estão produzindo um constamento zero, sem o cenário do Estado, e estão abrindo espaços de inserção na comunidade em relação com a comunidade. Então, tem alguns cineastas do Estado de Goiás, com quem eu tenho trabalhado, que eu venho acompanhando o trabalho já há algum tempo, dentro desse projeto, inclusive, dois desses estão na amostra, que faz parte da programação cultural da UCI, no Círio Ouro, que também está ligando o nome de amostras de cinema, ou de suas amostras de cinema, e lá estão o Bergônia e o Martins Muniz, que trabalham mais ou menos dentro dessa linha, e que interna no ponto de vista de pesquisa. No caso, a Mari também está trabalhando com algumas outras pessoas, e nesse caso específico, a gente tem um negócio específico desse motivo. O projeto que a Alice e a Alireta, é do doutorado, tem esse título, Eu, a Câmara e o Outro, Aprender a Realizar o Visual Experimentando o Coletivo, também é financiado pelo FAPEG, e ele tem interesse em buscar espaços onde o Aprender e o Realizar, eles são associados, e no contexto externo ao ensino formal. Eu sou professora de audiovisual, no contexto formal, de educação superior, e eu estou interessada em me atrever com esses grupos, como eles atrevem e realizam coletivamente. Bom, o coletivo, o quanto o fenômeno, não era algo que pertencia à pesquisa inicialmente. Ele surge de uma de nossas interações, de uma provocação, na verdade, da minha preparadora, que era como trazer o audiovisual para o centro da discussão, e não tomou mais essa ferramenta e o seu modo de utilização, algo periférico. Eu tinha experiências anteriores com modos de fazer coletivo, mas que não tinham o audiovisual como central. Então, uma saída que eu encontrei foi buscar coletivo, buscar me aproximar, entrevistar e compreender coletivos que faziam suas realizações em coletivo. Um dos coletivos que eu tive contato foi a Garaba, que teve uma relação com cinco capitais brasileiros em 2013, por meio do projeto Correspondências, e uma das capitais foi Goiânia. Essa relação se deu por meio de oficinas, e as oficinas, como está exposto aqui, explico ao autor do projeto, que é o Fenauer, durante uma entrevista que foi realizada na sede do coletivo, não eram técnicas. Antes tinham como objetivo jogar fábulas de produção coletiva em outros cenários e produzir a partir do encontro. No Correspondências argumenta, os documentais foram produzidos coletivamente em rede. Bom, então, a partir do campo, eu fui atrás de descobrir o que seria esse fenômeno, ou categoria, e eu descobri que tem alguns artistas que já estudam esse fenômeno há um certo tempo, e que definem, como pai, como agrupamentos de artistas ou multidisciplinares que, sob o mesmo nome, atuam propositadamente, de forma conjunta, criativa, autoconsciente, não hierárquica. O processo de criação pode ser entendo ou parcialmente compartilhado, e buscam a realização e visibilidade de seus projetos e proposições. Os coletivos podem ser mais ou menos fechados. Alguns possuem informação fixa e determinada inteiramente. Outros, um concreto central em torno do qual se agregam distintos parceiros de acordo com os projetos de distribuição. A In, que é uma professora aqui no Rio Grande do Sul, que fez sua tese doutora da Sistema com coletivos suorregantes de artistas sul-americanos, vai dizer na sua tese e em uma publicação que gera a sua tese, que origina a sua tese, que coletivos artísticos, agrupamentos de artistas não podem ser configurados como fenômeno contemporâneo, porque elas são uma série de coletivos que existem há muito tempo na história. Na Esquiva, que é um historiador que também teve sua dissertação configurada em um livro, vai dizer que o coletivismo nas artes ativistas, aí ele fez um recorte para dentro de artes políticas e ativistas, inicia-se na metade do século XIX, em vanguardas artísticas e manifestações de pós-guerra, de teatro, de rua, de grupos militantes e vivências engajadas na arte conceitual de 1960 e 70, bem como no ativismo cultural voltado à comunidade e aos movimentos sociais europeus, norte-eleitranos, argentinos e brasileiros. Ele também ressalta a expressão do coletivismo no Japão, leste europeu, México, Cuba, África do Sul, Oriente Médio e Rússia, nesse mesmo período em pós-guerra. Holanda vai nos apresentar que atualmente, aí ela faz para o contemporâneo, os coletivos se propagam em proporção geométrica do Brasil, trazendo um plus de novidades, com nenhuma citação da algora. Os coletivos não se configuram por seus integrantes e sim por determinadas ações, agindo sempre no contexto de intervenção pública. Os coletivos também não são cooperativas, não são grupos, não são movimentos artísticos. Sua forma de organização é independente e para cada ação ou conjunto de ação, ações, os coletivos buscam patrocínio, oferecem cursos, vendem trabalhos ou realizam serviços como ilustração, design, vídeo, etc. Essa autogestão elimina a figura do curador, personagem cujo poder seletivo e decisório cresceu muito nos últimos 20 anos, adquirindo uma função de autoridade centralizadora no sistema das artes. Ela vai dizer ainda que são organizacionalmente nomads e se unem apenas em função de projetos tópicos, rejeitando a ideia de projetos de longo e meio de prazo. e se unem sobre esse mesmo assunto vai dialogar um contraponto a essa opinião da Holanda, dizendo que nem são apenas móveis, nem são apenas fixos as suas organizações, mas que alguns são, temos a existência de alguns coletivos trabalhando em conjunto há mais de 10 anos no Brasil, assim como atropamentos efetivos e temporários. Então, é difícil a gente precisar essa definição a partir do que a gente chamou aqui de modos operantes. Bom, vamos entrar então sobre o nosso recorte aqui do nosso coletivo em questão que é o projeto Correspondências. O projeto Correspondências Correspondências ele foi articulado, proposto e conduzido pela Carapa que se apresenta, esse é o site do coletivo, que se apresenta como espaço de criação coletiva. Se autoapresenta, sim. É fundado em 2008 por três jornalistas e fotógrafos e se assumem como autores que tentam pensar e produzir narrativas visuais, integrando múltiplos formatos, linguagens, pensando a imagem e a linguagem documental como campos híbridos de atuação. Isso está presente nesse site que vocês estão vendo aí. A gente, a partir desse estudo, chegou a algumas ideias do que seria esse projeto Correspondência. A gente entendeu que o projeto Correspondência congregou dentro do mesmo projeto cinco coletivos diferentes, pelo menos, se é que a gente pode começar a conversar por ali. Porque cada cidade a gente tinha essa configuração que vocês veem. Tinha os membros do Garapa que vinham com a cidade, os membros do Correspondência que estavam nas outras cidades de alguma maneira vinculados aos membros da cidade de Goiânia que é o recorte que eu faço no Rio da Minha Tese. Bom, todas as cidades tinham essa tria de relações. Então, a gente entendeu que cada agrupamento em cada cidade se articulou o nome de uma ação que era a realização coletiva de um documentário em capítulos cuja produção explorou possibilidades narrativas da linguagem audiovisual nas redes virtuais por meio de um termo incomum que já era pré-determinado que é o termo era a mobilidade urbana. Muito bem, alguns de vocês devem ter visto porque isso aconteceu ao longo tempo. Essa era a parte do cartaz do projeto Correspondências que estavam divulgados em locais públicos e aí a gente pensa só para memorizar e lembrar como é que eles se apresentavam. O documentário coletivo produzido em rede intercâmbio de imagens e ideias foi exposto para que os membros do coletivo aqueles que se interessassem por participar desse documentário se inscrevessem uma seleção foi realizada privilegiando a heterogeneidade do grupo e eles tinham como interesse trabalhar o maior número de formações possíveis dentro de um mesmo agrupamento que é o que a gente está chamando de coletivo correspondência muito bem a gente vai ver um textinho do que esse grupo produziu a gente vai ver só um textinho então vocês podem assistir aceitação Obrigada. 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 Vai ser impossível explicar como é que foi o projeto como um todo, mas eles partiam de uma ideia de cartografia. Eles imprimiram mapas do Google, tendo o ponto A do Google como um ponto de partida de todas as cidades. Esses mapas foram impressos em papel vegetal, de todas as cinco capitais. Quando eles vieram para Goiânia, o ponto A de Goiânia e o mapa de Goiânia estavam primeiro na mesa. Era o primeiro mapa. Sobre Goiânia, eles colocaram aqui, também ponto A, ponto A. Era papel vegetal, né? E aí eles traçaram alguns exercícios, e esses exercícios foram desenvolvidos. E aí eles foram desenvolvidos virtualmente pelos participantes desses coletivos, de modo que eles puderam criar o B, C, D, 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 D. E aí, um mapa em cima do outro criava uma trajetória, e essa trajetória gerava a partida. Eles percorriam esse trecho, e aí eles gravavam isso aí. E aí, um mapa em cima do outro lado. E aí, um mapa em cima do outro lado. E aí, um mapa em cima do outro lado. Bom, vamos para os resultados que eu me mostro que não acabou. O que a gente compreendeu a partir dos dados, que de muito rapidamente não vou te falar, para todos, é que a gente compreendeu que o correspondência articulou cinco coletivos no mínimo, o encatacidade para onde levou as oficinas de produção multimídia. Essas oficinas, então, eram o que a gente está chamando de desculpa, eram o pretexto para criar um grupo. Foi isso que a gente compreendeu. Todos esses grupos foram criados situacionalmente, de modo efêmero, com duração da realização do projeto, ou seja, três meses, dentro da seleção e as oficinas, que eram o pretexto do encontro. Antes dessas oficinas, a produção coletiva aconteceu em rede, por meio de um grupo fechado no Facebook e de um blog, com função de repositório de todas as informações na plataforma Tumblr. O uso dessas plataformas multimídias objetivou trocas e interações que favoreceram a construção coletiva, a reação de relação entre os membros, o estabelecimento de laços objetivos, a falta de referências e a produção de conhecimento necessário para fazer coletivo. É óbvio que eles não conseguiram o tom do que queriam, aliás, eles assumiam que conseguiam bem pouco dessas interações. As oficinas foram, em primeiro lugar, espaço de encontro, que era esse encontro que emergiu a produção. Os deslocamentos do encontro ocorrido nas oficinas presenciais, seja ele entre os membros da caráter, os participantes selecionados de cada uma das cinco capitais, seja com oradores da cidade, como a gente viu nesse prechinho, que eles pegam, por exemplo, um barco para poder chegar no pontual, onde vê que Goiânia se espalha dentro da cidade, no Acre, para a mata, porque as distâncias são distintas, né? E constroem os documentários. É isso. Essas são as entrevistas principais. Esse é o texto. Comece... Ah, desculpa, vocês me mandam. Esse é o texto inicial, mas, sim, eu já estou avançando nesse texto, porque ele vai convocar o capítulo do meu trabalho, que vai avançar um pouquinho mais sobre as oficinas, como que era o início desse texto que eu apresentei para vocês. O meu intuito era pensar o coletivo mesmo. Obrigada. Obrigada.